Realmente, um dia muito importante para nós, até porque nós fizemos a diferença na vida das pessoas, na vida da nossa cidade, e participar desse momento para nós é maravilhoso, é divino. Sabemos que é o último ano perante o Poder Executivo, mas estamos deixando o maior legado da história de Assis. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje. Começou o dia de hoje na sexta-feira com a festa da Prumar, com a exposição. Faz um balanço, a festa do milho foi um sucesso. Olha, Jerônimo, a festa do milho encerra hoje, às 18 horas, um sucesso absoluto. Agradeço a Deus, agradeço as pessoas, agradeço as entidades e a população, que prestigia, que consome produtos, que colabora com as entidades. É absolutamente um sucesso total. Falando da festa, falando do desfile, vai ter o desfile, a chuva passou, pé quente. Jerônimo, seis e meia da manhã, os nossos assessores se entrarem em contato comigo, vamos cancelar o desfile? Não, negativo, negativo. Acompanhando as previsões e Deus deu esse céu aí. É frio, faz parte, mas o desfile daqui a pouquinho na Avenida Rui Barbosa vai ser um sucesso total. Queremos deixar essa marca como um dos maiores desfiles de todos os tempos. Assis, nos seus 119 anos. Deixa a mensagem, então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora pela Rádio Fusora. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a toda a população da cidade de Assis. Obrigado por tanto carinho, por tanto amor para com o nosso governo. Vocês têm conhecido de perto o que é um governo virtuoso, o que é um governo corajoso, o que é um governo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, obrigado por tanto carinho, por tanta fraternidade, por tanto amor para com o nosso governo. E eu exteriorizo o contrário. Eu amo essa cidade, amo as pessoas dessa cidade. É isso que dá prazer a gente estar à frente do Poder Executivo. Obrigado, meu Deus.